Nesse período de chuvas intensas, a preocupação é com locais onde possam aparecer criadouros do mosquito da dengue e também de escorpiões. A Prefeitura de Rio Preto está fazendo um mutirão de limpeza e o repórter Melissa Alcântara está no bairro Nova Esperança, onde está sendo realizada a ação. Bom dia pra você, Mel. Muita sujeira por aí? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Então, muita sujeira. Até eu assustei quando eles me disseram, Casa Grande, que só nesse bairro, só nesta manhã, 40 caminhões carregados de entulho partiram daqui. Em média, 300 toneladas. Quem está aqui com a gente é o secretário de Serviços Gerais, Ulisses Ramalho, que está coordenando toda essa ação. É muita coisa, não é Ulisses? Realmente é muita coisa. É surpreendente. Nós começamos esse trabalho com intersecretarias, a pedido da Secretaria da Saúde, uma vez que estamos tendo aí o início de um surto de escorpião. Então, esse trabalho integrado, foram destacados 50 pontos, mais ou menos, onde existe o índice alto de escorpião. Então, começamos o trabalho aqui pelo Nova Esperança e faremos bairros adjacentes e estenderemos para toda a cidade. Você falou aí dos escorpiões. Segundo a Secretaria de Saúde, só no ano passado foram mais de 350 acidentes envolvendo escorpiões. E para melhorar essa situação, precisaria de uma conscientização também por parte da população, é isso? Sim, na verdade, quase 100% é conscientização, porque jogar lixo a céu aberto aqui, sendo que nós temos os pontos de apoio, não pode ser feito assim. Então, nós temos uma regra que seria descartada nos pontos de apoio e nós pedimos à imprensa que ajude a divulgar isso, né? Que realmente precisamos manter a cidade limpa para termos uma cidade saudável, uma população saudável. E não é só escorpião. É escorpião, dengue e outras doenças que vêm através do lixo. É isso mesmo, não é? É claro que o escorpião vem, vem também o mosquito da dengue, né? Então, o mosquito palha. Então, nós temos que tomar cuidado. Mais uma vez, peço à população que entenda a necessidade do município que se descarte nos pontos de apoio. E por conta dessa necessidade, a fiscalização e as multas vão ser mais rigorosas. O que vai mudar? É, já existe a lei do Sujão, que a multa é de 100 UFMs, né? No caso, aí seria 5.400 e poucos reais. O que tem que ser feito, a fiscalização vai ser redobrada, a fiscalização das secretarias e também da guarda municipal. Tá ok, muito obrigada pela sua participação aqui no SBT Interior. Tá aí dado o recado, Casa Grande, essa ação vai continuar por toda a cidade. Voltamos com você. Tá certo, Melissa. Obrigado pela participação, bom dia pra você.